Boa noite, da geração PHN, estou aqui nesta noite com o Edson de Londrina, e eu queria receber você aqui na cidade, no festejo de Nossa Senhora das Dois. Eu queria fazer uma entrevista para você com a primeira pergunta. Quando veio o seu chamado com Deus a ser um missionário, esse evangelizador que você ama hoje. É uma alegria poder falar com a geração PHN, e tenho 25 anos de missão. Eu completo esse ano, 25 anos que realmente numa noite como essa, num evento como esse, eu que estava ali fazendo uso de droga, era um jovem meio perdido, tinha perdido o rumo da vida. Eu me encontrei naquela noite, e Deus tocou meu coração, e dali pra cá, nunca mais eu deixei. É o contrário, eu tenho que ser um missionário, e levar aquele amor que eu tinha experimentado, através das minhas músicas, através dos meus shows, das pregações, a todos os lugares, a todos os jovens que eu encontrasse, que cruzassem o meu caminho. Então esse ano eu completo 25 anos de missão, percorrendo todo o Brasil e tantos outros países, podendo ter a honra e a alegria e o privilégio de poder ter candidato para três papas, o Papa João Paulo, o Papa Bento, o Papa Francisco. Realmente é uma caminhada longa, mas muito feliz. Eros, a juventude muitas vezes se questiona, como é o acolhimento da família a partir do momento que o jovem se converte. Eu queria que você falasse um pouco como a sua família aceitou, como ela fez presença no momento que você decidiu por esse chamado de Deus. A acolhida é de ambas as partes, porque não só a família tem que receber aquele jovem renovado, transformado, mas nós, quando estamos na empolgação da caminhada, temos que também ter cuidado com a nossa família. Porque muitas vezes, aquele afã de querer transformar todo mundo, e não experimentou aquilo que a gente experimentou, nós acabamos por faltar com o carinho, com o amor, com a caridade, com aqueles que são os que estão conosco no dia a dia. Então quando a gente se considera uma pessoa convertida, o primeiro passo é nós convivermos com a nossa família como um membro qualquer da família. Não queremos julgar melhor do que os outros, e assim a nossa família também vai nos acolhendo, vai compreendendo que somos homens novos e mulheres novos. A gente pôde ver através da TV Nacional, sua presença no PHN esse ano, em 2015, inclusive você fez até um show lá. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o jovem PHN que luta contra o pecado, para o jovem que está na cadeia municipal, que eu tenho certeza de estar em sintonia também com a geração PHN, e sua mensagem final para esse jovem que está lutando. Hoje eu cantei uma canção que se chama Nas Asas do Senhor. Essa canção foi inspirada no meu coração depois de uma confissão. E naquele dia o sacerdote foi tão feliz, tão amoroso, tão carinhoso comigo, ele dizia, Eros, se acalma, porque todos nós somos iguais nas quedas. Ninguém pode dizer, eu nunca caí, e apontar o dedo para outra pessoa como se ele fosse um pecador. Não, todos nós somos passíveis de erro. A carta de João fala que o justo peca sete vezes por dia. Por isso, nós sabemos que cair faz parte, mas, PHN, levantar, restaurar, recomeçar, é para aquele que confia no Senhor. Quem confia no Senhor, renova suas forças, revigora suas forças, e pode se levantar todos os dias e recomeçar andando para frente a sua caminhada. Nunca desista de você, porque Deus jamais desistirá. Eros, é uma grande alegria para nós, jovens, a nossa diocese regionária, recebe você aqui, o desejo de Nossa Senhora das Dois. Muito obrigada pela sua atenção, com geração PHN, aos jovens. Muito obrigada por ter respondido esse convite também. Amei, eu que agradeço, Deus abençoe muito por ter com vocês. E é assim, jovem PHN, que a gente finaliza a nossa entrevista com o Eros Biondi nessa noite. E é assim, jovem PHN, que a gente finaliza a nossa entrevista com o Eros Biondi nessa noite. E é assim, jovem PHN, que a gente finaliza a nossa entrevista com o Eros Biondi, nessa noite. Como é que tem, pastor? E o meu pensamento vive em você, amor do meu rever, Senhor do meu rever, Senhor do meu rever, Senhor do meu rever. Vem passar a limpar e eu me abrigo a te chamar Nem precisa perguntar, te amo Há um clima, tudo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como o sonho, é como o sonho Eu me dou, eu me dei, eu é o meu coração E a teu lado, eu sempre sigo E a teu lado, talvez, passa a querer pra te ver Outra vez, manifesta E a teu lado, talvez, passa a querer E a teu lado, talvez, passa a querer